E aí pessoal, beleza? Iralto Marboa, saque na investicard, sejam todos muito bem-vindos mais um vídeo aqui nesse canal, pessoal que assistiu esse vídeo que eu vou deixar aqui que eu vou deixar aqui no card, sabe que eu fiz um vídeo falando sobre pix versus cartão de crédito a evolução, a tecnologia e tudo mais, e parece que alguma dessas milhares de contas que tem ouviu o que a gente tinha falado naquele vídeo sobre a evolução do cartão de crédito que o cartão de crédito deveria ter alguma opção parecida com um tipo de pix dentro do próprio aplicativo do banco emissor no caso aqui eu estou me referindo a BV Financeira, por que pessoal? fui informado por alguns inscritos, até mandaram para mim o print que eu vou deixar na tela eu esqueci como é que é o nome dele, mas eu quero pedir até perdão porque eu esqueci como é o nome dele é do inscrito que mandou para mim no meu WhatsApp pessoal, ele tem meu WhatsApp pessoal ele mandou para mim esse print que vai aparecer para vocês aí sobre a evolução da conta BV como assim? E nessa evolução que vai aparecer para vocês, aparece pessoal a opção pix no cartão envia dinheiro usando o limite do cartão de crédito sujeito a IOF aquilo que eu falei no vídeo onde eu fiz uma comparação entre pix e cartão de crédito algumas pessoas comentaram dizendo que esse molde de cartão no formato que a gente tem hoje que é o plástico, talvez futuramente ele deixe de existir, acredito também nessa possibilidade que o cartão ele deixe de existir e a gente vai ter uma opção de cartão de crédito só que basicamente parecido com um molde virtual é claro pessoal que isso não é para agora, vai demorar muito tempo ainda, igual o TED o TED, muita gente já deixou de utilizar o TED, no entanto muita gente ainda utiliza aos poucos as instituições vão deixando de emitir esses cartões aqui, escreve o que eu estou dizendo isso no futuro não vai existir cartão assim, em plástico, vai ser raro isso aqui acontecer até porque isso aqui gera um certo prejuízo entre aspas, porque as instituições pagam para que seja produzido esse tipo de material, eles são produzidos e isso aqui gera alguns encargos para algumas instituições, mas eu fico feliz em ver que uma instituição, pelo menos como a BV já olha para o futuro e vê que é necessário esses cartões de crédito isso não significa dizer necessariamente que você, sim, você que tem o seu cartão de crédito seja obrigado a utilizar apenas essa opção de Pix, mas vamos supor que você foi em algum canto você esqueceu o seu cartão em casa, você vai poder fazer o Pix utilizando o saldo do cartão então confira comigo as opções, Pix no cartão, envie dinheiro usando o limite de cartão de crédito sujeito a IOF que é o imposto sobre operações financeiras, Pix novos limites conferindo mais proteção contra golpes e fraudes atalho BV, realize transações no banco sem precisar mudar de tela, portabilidade de salário enfim pessoal, essas são algumas das modificações que a BV financeira fez e acredito que isso é muito plausível futuramente, maior parte dos bancos também vão estar aderindo a essa opção de colocar pessoal, uma opção em que você vai poder fazer um Pix utilizando o seu limite de crédito porque pessoal, é como eu falei no último vídeo, você tem um cartão e aí daqui a pouco você tem que pegar esse cartão e cadastrar ele num PicPay, num RecargaPay para poder utilizar, porque essas instituições já tem a opção de Pix utilizando o limite do cartão de crédito só que essas instituições também cobram e cobram valores que teoricamente são tanto quanto altos nesse caso da BV aqui, ela está dizendo que é sujeito a IOF, no caso pelo menos o IOF a gente vai ter que pagar plausível o nosso IOF atual, você vai ver que vai sair bem mais em conta do que os 2.99 do RecargaPay e bem parecido também com o PicPay e outras contas de pagamentos que tem feito desses mods uma forma de ganhar dinheiro, utilizando o saldo do nosso cartão de crédito então, muito plausível isso a BV, parece que a BV assistiu o nosso conteúdo e viu a gente falando sobre essas modificações que precisam vir para o nosso futuro, acompanhando a tecnologia que a gente tem ok pessoal? Então escreve o que eu estou dizendo, futuramente cartões assim plástico vão ser extintos ao longo do tempo vai passando, você vai ver aí isso aqui sumindo, não vai existir mais isso num futuro distante, não vai ser para agora também não, ok? então deixe o teu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do nosso vídeo se você gostou deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo te espero a qualquer hora, a qualquer momento, mas neste mesmo canal beijo, fui!